Fala, torcida! Tudo verde com vocês? Não vai embora desse vídeo, não vai embora desse vídeo. Hoje, mais do que qualquer dia que eu peço pra vocês, fiquem comigo até o final. Hoje, fica comigo até o final. Tá, só vou deixar um recadinho e já volto pra falar do Palmeiras. Lembrando que é um vídeo patrocinado pela 1xBet, uma empresa de bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também. Você que gosta de fazer aquela apostinha maneira, né, aposte aqui no parceiro do canal, que é o 1xBet, eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo na descrição. Há apostas não somente em futebol, mas em vários esportes, e-sportes, vários campeonatos, gente, pelo mundo todo, Série A, Série B, Campeonato Brasileiro, Libertadores, inclusive prioridade para hoje, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu não gosto de arriscar placares, mas eu não sei, eu tô sentindo que vai sair gol do Luiz Adriano hoje, viu? Vai sair gol do Luiz Adriano. Provavelmente não vai ser titular, mas eu acho que tem um segundo tempo aí, né? Então eu já vou fazer minha fézinha lá. Então corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal, que é palestrina, e dobre o valor do seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ganhar 100, pra começar a apostar em quem você quiser. Então você que gosta aí, né, desse mundo das apostas, aposte na 1xBet, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Belezinha? E já aproveita que você tá até aqui nesse vídeo, já deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, pra você não perder nenhum vídeo, nenhum pós-jogo, nada sobre o Palmeiras. Eu trago informações todos os dias aqui pra vocês. Eita lasqueira, gente. Perna, não picou meu pé aqui. Ai... Eita. E vamos lá. Vamos falar, por que eu pedi pra você não sair desse vídeo, pra você ficar comigo até o final. Porque vocês estão acostumados, né, eu trazendo informações do Palmeiras, o dia a dia do Palmeiras, mas nesse vídeo eu quero falar de torcedora para torcedor do Palmeiras. Porque assim, né, ninguém está acreditando no Palmeiras. Até mesmo alguns torcedores do Palmeiras não estão acreditando, tá? Eu ouvi muitos comentários de que, ah, já era, Cássio, o Palmeiras não vai passar pelo Atlético. Estou falando falas do próprio torcedor do Palmeiras, que tá se sentindo assim, eu até entendo, por conta dos últimos jogos do Palmeiras, né? É aquele negócio, o pessoal nem pode dizer que a gente é soberbo, que o torcedor do Palmeiras, né, já fica comemorando vitória antes, porque o torcedor do Palmeiras desconfia até o apito final. Nós somos desconfiados, mas a gente torce com a alma, com o coração. Eu mal dormi essa noite, pensando o tempo todo, sonhando. Hoje é aquele dia que me dá dor de barriga, me dá tudo, ansiedade, sabe? Ai, Cássio, mas a gente acabou de ganhar uma Libertadores. Calma, não é assim. Gente, cada título que o Palmeiras está disputando, seja Libertadores, seja qualquer título que o Palmeiras está disputando, dá aquele friozinho na barriga, dá aquela vontade de conquistar mais e mais e mais. Principalmente para quem sofreu um tempão aí, né, vendo um jejum de títulos do Palmeiras, a gente sendo zoado, caindo duas vezes. Então, assim, muitas coisas se passaram para a gente chegar aqui hoje e saber que o Palmeiras pode buscar mais uma Libertadores. Nós somos semifinalistas, né, nós estamos na semifinal da Libertadores. E o Palmeiras pode ir para a final. Como eu falei, está todo mundo dizendo que o Palmeiras seria a zebra. Vários jornalistas, eu não vi ninguém acreditando no Palmeiras. Todo mundo desmerecendo o atual campeão da Libertadores. O clube que tem tradição na Libertadores, que foi para cinco finais em Libertadores, que é... como que eu posso usar aqui a palavra? Que sempre se destacou jogando fora de casa, já bateu rival na Argentina. Enfim, o Palmeiras tem tradição, o Palmeiras tem camisa, o Palmeiras tem uma história linda. E mesmo assim, não estão acreditando no Palmeiras, como eu citei, nem mesmo torcedor. Mas, eu quero pedir para você, torcedor que está me assistindo aqui nesse vídeo, você que me acompanha, que gosta do meu trabalho, que concorda com a minha opinião, mas às vezes discorda também, não tem problema, tá? Que você esteja junto com o Palmeiras. Todos somos um. Todos somos um nesse momento. É lógico que são 11 contra 11. Não adianta eu ficar fazendo esse discursinho bonito aqui, pedindo o apoio da torcida, apesar de eu estar muito sentida por saber que a gente não pode estar no estádio nesse momento. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu gosto de estar presente. Eu até me emociono, porque eu nem sei, nem lembro mais qual foi a última vez que eu estava no Allianz Parque e saber que a gente queria estar lá para apoiar o Palmeiras, porque no próximo jogo, no jogo de volta, no jogo da volta, vai ter torcida para o Atlético. Mas nós estaremos nas nossas casas de coração. Inclusive vai ter react aqui no canal, tá? Eu vou fazer ao vivo aqui para vocês, porque é da forma que a gente pode apoiar. Só que como eu falei, não adianta eu ficar fazendo esse discurso bonito, pedindo o apoio da torcida, pedindo paciência. Eu pedi ontem no vídeo, inclusive, para a torcida tentar não cornetar essa semana. Vamos ficar junto com o Palmeiras. São dois jogos. Tudo pode acontecer. São 11 contra 11. É tudo bem que hoje o Atlético vive um momento melhor. Eu acho que até tem um time mais arrumadinho que o time do Palmeiras, mas eu insisto em dizer. São 11 contra 11. Pode ser que o Hulk não consiga fazer gols, né? Que o Diego Costa não jogue nada. E que o Palmeiras jogue muito. E que saia gols do Dudu. E que o Rony entra e faça gols. Então pode ser. Tudo pode acontecer. Tudo. Só que o Palmeiras precisa se ajudar. Não adianta entrar como entrou contra o Flamengo. Não adianta entrar em tantos jogos dispersos igual o Palmeiras entrou. Que a gente sabia que tinha qualidade. Que poderia ganhar, vencer o jogo. E simplesmente deixou passar. O Palmeiras tem que entender que é o jogo da vida. Que é o jogo da temporada. O Palmeiras precisa entender que esse é o jogo. Se a gente vai levantar essa taça. Se a gente vai ser campeão. Se a gente vai vencer o finalista. Que eu não sei quem vai ser do outro lado. Não sei. Mas o Palmeiras precisa entender que ele precisa pelo menos chegar na final. Porque o Palmeiras pode. Ah, o elenco do Atlético é melhor que o do Palmeiras. Tá. Mas eu cito. Eu falo. É 11 contra 11. Às vezes quando falta técnica. Você vai na raça. Né? Puts. Vocês lembram contra o River, gente? O jogo da volta. O Palmeiras não conseguia respirar a torcida apreensiva. Meu Deus do céu. Foi um jogo que eu achei que fosse me dar um treco. E mesmo assim o Palmeiras conseguiu segurar o resultado. A gente venceu. A gente chegou na final desacreditado. Porque todo mundo dava como certo. O Santos. E aí a gente foi. Nós fomos campeões. Em 2015. Quem acreditava no Palmeiras também. Quando a gente ganhou a Copa do Brasil. Né? Mas a gente lotou o Allianz Parque. A gente lotou em volta do Allianz Parque. Eu estava em volta do Allianz Parque. Inclusive porque eu não consegui ingresso pra aquele jogo. Eu estava ali acreditando. Estava junto com o Palmeiras. Sabe? Ao lado do Palmeiras. E eles mostraram. Mostraram que... É... Que valeu a pena. O esforço da torcida aqui naquele jogo. Eu até perdi emprego pra estar lá. Pode ser loucuras que você que tá me assistindo. Acha que é demais. Que não fariam. Mas eu acho que cada torcedor tem uma forma de lidar, né? Com esse amor ao Palmeiras. Tem uns que são mais de boa. Outros não ligam tanto. É... Outros são assim igual eu. Até mesmo pior que eu. Mas nós... É... Todos... Todos... É... Tem um único intuito aqui, né? Que é torcer pelo Palmeiras. Amar apenas o Palmeiras. Estar do lado do Palmeiras. Seja de qualquer forma. De qualquer lugar. E vamos juntos, vamos juntos vencer o Atlético hoje e na próxima terça-feira. O Palmeiras... Gente, 1x0 hoje. Ótimo. 1x0 hoje tá ótimo. O Palmeiras é indo pro segundo... Indo pro segundo jogo não tomando... Não tomando nenhum gol, gente. Tá ótimo, entendeu? Então é isso. Espero que o Palmeiras jogue. Estaremos aqui mandando as energias positivas. Você que tá do outro lado me assistindo também. Não sei a escalação ainda. O que o Abel pretende. Espero que o Abel tenha estudado muito o Atlético. Assim como ele estudou muito o São Paulo. E que a gente conseguiu vencer o São Paulo depois de tanto tempo. Né? E que o Palmeiras consiga. Porque são dois jogos apenas. Gente, se nós estivéssemos aqui falando de jogar dez jogos com o Atlético. Poderia ser que... Dez jogos seguidos com o Atlético. Poderia ser que no meio do caminho daria ruim. Porque talvez o time deles que tem mais qualidade. Né? Seria superior ao Palmeiras. Mas nós estamos falando de dois jogos apenas. Então vamos com tudo que a gente tem. É isso. Era o recado que eu queria trazer hoje pra vocês. Até me emocionei aqui. Porque eu queria muito estar no Allianz Parque. Mas infelizmente o momento é difícil, né? A gente tem que entender. E é isso. Vamos com o que a gente tem. Vamos vencer sem torcida aqui. E com torcida lá. Tamo junto família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até mais. Um beijo. Um abraço. Até mais tarde. Até pra live. Pro react, tá? Ao vivo. E depois pro pós-jogo. Tamo junto família. E avante palestra.